Música O que se torna o tecido esta vez? O que se torna o tecido esta vez? O Kauwakara O Nisimaneco O Siamme O Siamme Aulekila Haza E não se queira a sua E ainda não cheira Da minha alma Da minha alma Da minha alma Da minha alma Já vou ler que eu amassar Já vou ler que eu amassar E eu não sei, eu não sei Já vou ler que eu amassar Já vou ler que eu amassar O ZYAMI O ZYAMI O ZYAMI O ZYAMI O ZYAMI O ZYAMI ON THE POINT O ZYAMI MOVIE A CIDADE NO BRASIL Ingeri-tum-co, ye-su-su-ya-pure-che Moe-ngeri-tum-co, ye-ke-re-ke Moe-ngeri-ka Löwe-ngeri-steum-bi-deum-co, ye-ke-re-ke Vai decidir Jesus que eu morro Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.